Sr. Presidente, apesar de não destacar, descartar o melhor, a preocupação com a necessidade de ações políticas voltadas especificamente para o desenvolvimento do turismo no Estado de Santa Catarina, a minha expectativa é de que esse é um setor que ainda trará muita prosperidade para o Estado e para os nossos habitantes. O movimento da economia gerará muitos empregos de boa qualidade e os habitantes se beneficiarão do crescimento e do desenvolvimento dessa economia. O Estado de Santa Catarina, senhoras e senadoras, já pode ser considerado modelo no que se refere à gestão do turismo. E nós temos um governador que é eminentemente voltado ao turismo, o governador Leonel Pavão. Em setembro de 2009, foi lançado o programa de incentivo ao turismo interno, denominado Viver Santa Catarina, com a criação de roteiros integrados com os temas turismo religioso e festas típicas. Há ainda, senhores, a opção, também nas modalidades de eventos e negócios, turismo de sol e mar, turismo rural, turismo náutico, turismo de aventuras, ecoturismo. O trabalho integrado entre as diversas instâncias do governo também é importante para o desenvolvimento dessa área, que certamente trará grandes benefícios e desenvolvimento ao meu Estado. Em abril passado, foi realizado o seminário de multiplicação de boas práticas do projeto destinado, destinos referência de segmentos turísticos. Esse seminário, senhor presidente, aconteceu no município de Urubici, por iniciativa do Ministério do Turismo e do Instituto Casa Brasil de Cultura e contou com o valioso apoio da Prefeitura daquele município. O turismo rural vem atraindo um número cada vez maior de visitantes para a região das encostas da Serra Geral, tendo merecido já diversas reportagens mostradas no Brasil sobre os usos e costumes da gente pacata do interior e dos produtos rurais de excelente qualidade.